E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Oxe, o negócio começa assim, eu tô aqui em casa, isso aqui, aqui no fundo de casa, e em alguns minutos eu vou tá saindo ali pela porta e vou tá indo viajar. Pra quem não sabe, eu tô indo viajar pra Alemanha, vai ter um evento da Unifutebol lá na Alemanha, na cidade de Berlim, e eles me convidaram, eu peguei e pensei, o quê? Na cidade que tem a rodovia sem limite de velocidade? Tô indo, filho, tô indo. Bom, eu tô saindo aqui de casa agora, já arrumei minha mala, meu pai tá aqui comigo, ele vai me levar lá no aeroporto. E sério, eu tô muito feliz com essa viagem, eu nunca imaginei que eu ia conhecer a Europa, e hoje eu tô indo conhecer. Hoje não, né, vou chegar lá só amanhã. Vai demorar um pouquinho, mas a gente chega. Uma coisa que vai ser bem difícil nesse tempo é ficar longe do Jack. Ô Jack, Jack! Meu pai tá aqui em casa, e aí, o Jack, galera, me abandona, tá ligado? Ele fica atrás do meu pai. Estou indo viajar, Jack, posso viajar? Posso? Você não tá nem aí, né? Você tá elétrico por quê, parça? Hã? Vou ficar com saudade de você. Bom, vamos indo nessa, eu preciso comer alguma coisa, um pãozinho de queijo em algum lugar, não sei. Meu pai já tá me esperando ali. Bom, vamos sair daqui de Londrina. Eu vou parar em São Paulo e vou ficar um dia em São Paulo. Um dia! Esse que é o problema, galera, às vezes, de viajar de avião. Você pega umas conexão, tá ligado? E você tem que esperar no aeroporto. E eu vou ter que esperar um dia, praticamente inteiro, lá em São Paulo. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa por lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, pega. E aí, Jack, você vai também, Jack? Bora com nós, Jack? Bora. Bora. Bora pra Alemanha? Partiu, vi. Jack tá indo junto com nós no aeroporto. Feliz da vida. No banco de trás. Aí sim, cachorrinho. Aí sim. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 E aqui é ciclovia, ó. Isso aqui, isso aqui é ciclovia. Aqui é pra dar pé, então eu vou mandar aqui. É, o negócio é bem diferente mesmo, bem diferente mesmo. Detalhe, a gente vai ficar uma semana aqui. Mano, vai dar pra conhecer muita coisa aqui. Bom, acho que eu tô chegando no Mac. McDonald's é puro aqui, ó. Você não vai achar. Falei pra vocês que eu tava atrás do Mac, mas que eu não tava aguentando ver uma loja de eletrônica na minha frente. E foi o que aconteceu. Eu entrei dentro desse shopping e encontrei uma loja de eletrônica. Mano, olha o tamanho dessa loja, tio. Só os telão aqui, ó. Vai ver a ostentação do negócio. É telão, 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 telão. Tem muita coisa nessa loja, mano. A loja aqui é bruta. Bom, vamos dar só uma zoiadinha aqui e vamos ver se a gente acha o bendito McDonald's que eu tô precisando muito. Equipamento de câmera, eu já tenho. Agora comida na barriga, meu amigo, eu não tenho nada. Eu tô com fome pra caramba, velho. O bagulhão é tão bruto que tem TV de 8K. No Brasil não chegou nem a 2K ainda, tô brincando. A televisão do negócio é tão boa que parece que o tubarão tá aqui perto de mim. Eita, pega. Vamos ver se a gente acha o que eu falei. Tá berrando a fome aqui, mano. Ha, ha, finalmente. McDonald's. Tem um tapetinho, ui? Eita, acabou o papel, hein? Eita, que liberou aqui. Bora lá, hein? Vamos ver, vamos ver o ano mesmo. Ok, vamos fazer uma pedidinha aqui. Colocar em português, né? Aí melhorou, hein? Colocar em português e as coisas melhoraram pra nós. Vamos ver aqui. Vai, meu filho, em português mesmo. Isso, vai. Vamos ver o que eu tenho aqui pra comer, né? Só pra mostrar o negócio aqui. Estrelas Américas especiais. Mas eu preciso de um desse pique. Olha o preço do lanche no McDonald's aqui, velho. Quase 8 euro, velho. Isso dá tipo 40 pilha, irmão. Ah, pelo menos tem batata e coca, né? Menos mal, né? É, o Mc não é igual dos estates, não. Tantinho só de reflito que tem, mano. Tem quase nada de reflito pra eu pegar aqui. Mas vamos na coca mesmo, que não é... Não sei se tá ligado, né? Ah, o negócio vai mandando picado pra dividir? Os estates mandavam pra cada lado um branco e um preto. Ah, que loucura. Finalmente comi. Agora vamos voltar pra casa. Mano, uma coisa que eu tava reparando, muita gente que anda de bike, né? Olha o tanto de bike estacionada na frente desse shopping. Olha isso. Olha o tanto de bike. Mano, tem muita bike estacionada aqui. Aqui realmente o pessoal usa bicicleta. Não é igual no Brasil. Ninguém anda de bike no Brasil. Convenhamos. Aqui, grande parte anda de bike. Muita gente mesmo. O pessoal respeitando. Olha lá. Não tá vindo ninguém, ó. Ó, tão todo mundo esperando se atravessar aqui. Nego me xinga, fi. Enquanto não ficar ver... Lá do outro lado, ó. Aquele vermelhinho ali, ó. Tá vendo ali, ó? Vermelhinho. Enquanto aquele ali não ficar vermelho, ele não pode atravessar. Você imagina aquele povo no Brasil que atravessa no meio da rua correndo assim. Aqui eles iam ficar perdidinho, perdidinho, perdidinho. Abriu. Agora pode ir. Vai. Só vai. Vocês viram que daí, mano, atravessa todo mundo, tá ligado? Mas a galera espera que o negócio é abrir. Não tem dessa. Eles esperam abrir. Tá tendo Oktoberfest aqui, ó. Ó, que bagulho louco. Ó, Oktoberfest do Brasil, tá ligado? Que o povo, mano, chapuleta o coco, velho. Aqui tá todo mundo muito comportado demais pra ser Oktoberfest. Já é um novo dia. Já tô aqui. E hoje vai começar um novo dia, na verdade. Só que ontem, galera, vocês viram que minha voz tava muito estranha. Eu até comentei lá no meu Instagram que eu tava viajando e tava com medo de ficar mal. E o pior tá acontecendo. Eu tô doente. Isso mesmo. Eu tô doente, mano. Essa noite, velho. Revirei essa cama aqui com febre. Essa cama aqui, ó. Tá ligado? Essa caminha aqui, ó. Boazinha até. Começou me dar febre e tal. Comecei a suar. Eu falei, mano do céu, vou sobreviver a essa. Mas daí, quando de repente, pra piorar mais ainda, meu notebook deu pau. Olha lá. Não acende mais luzinha nenhuma ali, mano. Meu notebook de 15 mil reais. Eu não paguei tudo isso nesse notebook. Eu comprei ele lá em Orlando. Mas no Brasil ele vale uma fortuna. Vale um carro esse notebook. E, galera, o negócio deu pau na nave, mano. Parou de funcionar do nada. E agora ferrou, porque... Eu ia postar os vídeos da viagem? Mas eu tô viajando. Agora eu não sei. O que é que eu vou fazer? Me dei mal, parça. Me dei mal. É, me dei mal. Muita gente deve estar se perguntando aí. O que é que eu tô achando da Alemanha? E vamos lá. O que é que eu tô achando? Galera, muito legal aqui. Sério, é muito diferente do Brasil. Não tem nada a ver com o que eu tô acostumado lá no Brasil. Eu ainda não consegui aproveitar direito, porque ontem foi o dia que eu cheguei. E foi o dia que eu gravei o primeiro vídeo aqui. E, tipo, eu confesso, eu tava muito cansado. Muito cansado. Foram 26 horas de voo. 26 horas viajando fora de casa. Só de avião até aqui na Alemanha foram 14 horas. 14. Meu irmão, foi muita hora voando, mano. Teve conexão. O negócio foi hard. Foi hard. Mas, bom, até agora tá indo tudo certo. Mano, eu vi que tem muita Mercedes-Benz aqui na rua. Muita Mercedes. Eu vou mostrar pra vocês em um próximo vídeo aí. Vocês vão ver. Vocês vão curtir. Eu tenho certeza. A vista que eu tô do hotel é essa daqui, ó. Essa é a vista do hotel. Tem uma avenida ali. E um prédio abandonado aqui na frente, ó. Tá abandonado esse prédio, mano. Desde ontem eu não vejo uma luz ali dentro. É, mas sinistro ali o negócio. Lembrando aí, ó. Pra você que não tem essa camiseta aqui, você já sabe, né? Vai no meu site que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa. Que eu tô indo vendo pra todo lugar no Brasil. Bom, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando que amanhã sai vídeo novo aqui no canal. Mas pra isso, eu preciso ressuscitar meu notebook. Ressuscita, filha da mãe. Pelo amor de Deus. Eu tenho que postar vídeo, meu filho. Vamos ver aí se eu vou conseguir. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nós valeu. Foi. Tchau, tchau, tchau.